Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O eixo me identifica, qual a minha procedência Na província de São Pedro, quadro erudo a querência O meu Rio Grande, de tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, e o seu dever pela Copa!